Você não tem uns poderes muito roubados, mano. E tu é muito arrombado, ô louco. Dance por tranca, dance com emoção. Porra. Esse maluco aqui. Esse maluco tá muito estranho, eu vou passar a época. Dá um tapão nele, dá um tapão nele. Esse maluco tá muito estranho. Dá um tapão nele, dá um tapão nele. Não é, não é, não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é. Esses caras aqui no sofá, véi. Tá porra, meu Deus, velho. Mataram o maluco, velho. Feliz aniversário, carteiro. Obrigado. Por quê? Pedido das bichas? Não, velho, é um aniversário, tu é surdo. É a parada gay? É a parada gay? Não, nada a ver. Se fosse parada gay, tu não estaria se mexendo. Velho. É essa porra! Tá com o Deflect, eu acho. É ele mesmo, pô. Morreu? Ali, é essa aí, não, é essa aí. Ela ficou cinza quando eu atirei nela. Eu sou o Jonathan da nova geração, vem comigo. Tá mutado o Dambi, eu não tô mutado. Tá miúted o Dambi, Dambi. Ele mutou? Vá lá. Calma, calma, calma. Esse cara corre, não pode correr, velho. Tá em choque? Não, não, não. É, parou, parou mesmo. Tô, né? Tô cego. Vitinho me deixou cego. Porra, velho. É, tirei no... Caralho, velho. Eu pensava que ia te matar, velho. Não matou. Eu acho que só tira um pouco de life. Nossa, que raiva, pessoal. Eu tava... Eu corri confiando que ia te matar, velho. Não, é porque o meu carteiro tava... Esse cara, esse cara, é o velho, o velho correndo. O velho correndo. Ah, ele não se entregou, mano. Leandro usou o poder de graça. Era ele sim. Era ele sim. This dude is very suspicious, dude. This dude is very suspicious. Caralho, tem alguém aqui? Não é ele. Nossa, velho, eu tô com os cantos de vida já. Vocês tão crazy? Aqui, sai, sai. Dá um tirinho, dá um tirinho. Eu tô com pouca vida, eu tô com pouca vida. Eu tô com 10 de vida, mano. Bate naquela mina ali, ó. Essa mina aí tá estranha. Não é? Por que que esse cara tava olhando aqui, velho? Puceta, mano. Porra! O cara virou o Mario na minha frente, velho. Mano, eu só olhei pra cara dele. Ele se transformou em pequeno, velho. Vai tomar no... Tô com um rabo de gato na minha cara. Cara... Viu aquilo? O Psycho... O Psycho matou o Mild? Eu acho que sim, velho. Como assim o Psycho matou? Só que eu não vi agora quem que era o filho da puta do Psycho. Porra! Ele começou a atirar em mim, eu apertei o botão direito, ele morreu, velho. Ah, o Mild deve estar mutado, velho. É, o Mild... Ele mutou, ele mutou. Por que que o meu botão... Mano, meu Mixi mutou só... Eu acho que é o Alt. Aperta Alt. Alt. É só o Vitinho, ele é Dumb. Vitinho é velho Dumb. Eu acho que era pra... Meu Deus, velho. Alguns tiros não dá dano quando você dá em NPC pra você pensar que é. Meu Deus. Eu acho que tem que inventar uma regra de quando sobra só um pra ser encontrado, o cara tem que ficar tacando o som, porque não dá, velho. É, então, mas o som... Não tem som. Como é que faz o som? F4, F4. F4 faz som? Tá. WTF? Aqui. Ah, mano, me prenderam aqui, essa mulher aí. Matei, matei, matei. Mano, me prenderam, velho. Esse cara tá me seguindo muito, velho. Não é ele. Como que não era aquele cara, o cara tava me seguindo pra caralho, velho. Esse cara aqui é o carteiro, será? Ah, não, não é não, ele saiu correndo. Caralho, esse jogo é muito difícil, mano, não é ou não? Será que é o carteiro? É o carteiro. Ah, ganha vida quando você mata um cara. Ah, agora só tem um sobrando, hein. Cadê o taunt? Sempre que der um minuto, solta o taunt, beleza? Tipo, três minutos, dois minutos e um minuto. Solta o taunt, Vitor. Porra. Voltei já. Soltou? Putz, então não é essa. Putz, nos dois minutos tem que soltar a outra, hein. A gente vai ser louco, solta. Dois minutos, hein, Vitor? Putz, que pariu. Eu vou morrer, solta. Não era ele. Tava muito alto o som, que puta que pariu. Eu passei do teu lado, eu era o outro. Mano, que raiva. Eu tava seguindo esse cara há muito tempo, velho. Tu era exatamente o mesmo dele, não era? Esse aí da direita, Vitinho. O que tá pulando ali, ó. Aquele... Esse aí, esse aí, esse aí, é esse aí. É esse aí, laranjinha. É esse aí. Atrás, 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 atrás. Eu não sei, cara. Atira, 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 de Vitinho. Atira, Vitinho. Atira nele, Vitinho. Não era, não. Era eu, só que tu errou o último tiro e pegou no outro cara e te matou. É sério? É sério, velho. É sério? Eu tô todo torto. Eu quase morri. Tu errou o último tiro, acertou no outro cara e te matou, velho. Vitinho. Tá, bora pro town aqui. Velho. Eu vou botar... Qual é o... Bora botar o... Ha, 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 x6. Pera aí, não começa ainda, não começa. Eu só tô... Eu tô aqui no meio, eu tô aqui no meio. Não mata, não mata, não mata. Pera, qual é? No, no, no. Tá. No, 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 no. Ué, ué. Pera, meu de mod travou. No, 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 no. Eu dei o town. A cada um minuto tem que apertar aí. Quer dizer, tem que dar um town. Que raiva, velho. Botou um lanço por causa do urso peludo do vizinho. Aperta aí. Mano, o Leandro mandou o town quando ele tava na porra da... Debaixo da escada. Ai, tô cego. Cadê ele? Mano, caralho, que tempo. Né? Já vi, já vi, já vi. Não, 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 não. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ué, pera. Hã? Que? Ai, não é possível, ele tava aqui. Eu não ouvi nada. Paulo. Ué, mano. Minus mil. Porra! Que merda! Tem que dar um town. Era eu. Ficou parado enquanto eu tirava em tudo. Eu troquei o cara. Eu não saí que tomei dano, não. Não, é por... Não, tu tá... Não era eu aquele, não era eu. Eu troquei de personagem. Só tirou em outro. Dá um town, dá um town, Vitinho. Apertei. Apertou não. Já dei, já dei, já dei. Mas tu deu a risada? Eu apertei. Eu também não ouvi, não. Sim? Vai, fica dando risada, Vitinho. Só pra ver. O que seria esse cara? Ele já tava cheio de sangue. Não, ele tava muito longe de vocês. Mas como assim, Diego? Ele tava vindo tão porra. Eu andei pela mapa toda? Não, tem um lugar que vocês não foram. Aham. Agora eu vi. Agora foi. Não era esse merda. What? Eu tô minúsculo. Eu tô minúsculo. O cara tá minúsculo, velho. É meu poder. Deixa vocês anões. Ué, eu usei um poder também. É, me stunaram e me deixaram minúsculo. Me stunaram e me deixaram minúsculo. Ah, foi isso então. Pô, tá de sacanagem, Jocardinho? Tocou na minha frente, mano. Não, 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 não. Banu Saico. Engraçado. Tô certeza que essa mina vai... Banu Cearense, Cudiapito. Não, vai pra outro canto, Leandro. Porque tem que ouvir os nononô no minuto. Ó, o nononô agora, hein? Já, já. Nos 10 segundos. Cara, cara, qual foi dessa mina, mano? Eu não tava tomando. Nononô, hein? Ah, velho. Nononô. Ó, tem um perto de você. Filha da puta. Aê, porra. Filha da puta. Pega, 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 pega. Ah, lá, 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 lá. É bombado. Ah, eu não acredito que isso aconteceu. Aí, deu-se na tua frente. Não, já matei, já matei. Eu não acredito. Essa porra. É, não, não é, não é, não é, não é, não é, porra. Caralho, como que o maluco deu o somato à frente? Eu fiquei minúsculo. Carteiro, depois faz umas regras pra ficar mais fácil administrar o chat. Mano, o Vitor usou poder em mim, velho. O Vitor usou poder em mim, eu não vi quem era, velho. Eu não vou usar agora os dois, não, porque eu usei sem querer agora o poder de novo. Não, mas é o nononô, porra. Eu não preciso estar do lado pra usar o poder. Ou de diminuir, ele diminui vocês em qualquer lugar. Eu apertei o talento sem querer. Quando for 1 em 15, porra, eu aperto. Foi muito escroto, porque eu vi ele mudando de forma na minha cara. Eu já tinha perdido toda a vida, já, velho. Perdido? Perdido. Eu tava configurando o negócio. Ah. Não tava porra nenhuma. Deu talento. Beleza, vestido. Não, de boa, vestido. Beleza. Não, mas tem que esperar dar um minuto. É que eu tinha dado os 2 em 15 antes, aí eu quis dar os 1 em 15. Pra ser justo. Eu dei o talento antes da hora, no último minuto. Ah. Porra, fodeu. É só eu que tô vivo? Ah, aquela hora que eu apertei, o psycho achou que era todo. Agora, o último, umas 30 segundos. Na hora do talento, eu tava do lado do psycho. Eu usei meu poder, fiz ele dançar e saí correndo pra virar outro cara. No caso, era você. O Leandro tá vivo também. E era o único cara que tava perto de mim. Último talento, último talento, último talento. Dá um talento, desgraça. Último talento, rapaz. Já deu, já. Já deu. Foda-se, então. Ele não tá aqui. Eu sei o que ele tá! Velho! Eu sabia que você ia dar um dozucão em mim enquanto me olhou. Nossa, tu não tinha dado o dozucão. Ele só chutou esse cara ali na frente. Você ia dar um dozucão. Eu vou rolar isso lá, hein?